Quanto tempo vocês me dariam para memorizar a sequência de um baralho inteiro? Ou melhor, quanto tempo vocês levariam para memorizar a sequência de um baralho que está completamente misturado? Talvez alguns dias, algumas horas, alguns minutos? Sei lá, não importa, o que eu tentarei fazer na mágica de hoje é memorizar a sequência de um baralho em apenas 3 segundos Lembrando que podem haver um baralho mais de 1 milhão de combinações diferentes Porque se eu simplesmente pegar uma carta e colocar ela em um local diferente, a sequência já é completamente alterada São várias possibilidades de combinações, eu acabei de misturar o baralho e vou tentar memorizar a sequência dela em apenas 3 segundos Vamos lá Vou cortar o baralho e completar para ter certeza que a sequência das cartas é de fato aleatória E agora sim, eu vou tentar memorizar a sequência dessas cartas em apenas 3 segundos Podem contar aí Vamos lá E foi, pronto Eu acho que consegui memorizar o baralho em apenas 3 segundos 1, 4, 1, 2, 1, 6 Isso, em apenas 3 segundos É, memorizei, memorizei Eu estou na dúvida aqui de algumas cartas, mas eu acho que eu consegui memorizar Para provar que eu memorizei a sequência de todas as cartas Eu pediria para que o espectador escolhesse uma carta aqui do meio Digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui Lembrando que ele poderia ter pegado qualquer uma dessas cartas Mas ele pegou uma carta do meio Se eu memorizei a sequência do baralho inteiro Então é só eu olhar a sequência das cartas e ver a carta que está faltando E descobrir a carta que o espectador selecionou Bem simples Então vamos lá Mas eu vou tentar descobrir essa carta novamente em apenas 3 segundos Vamos lá Pode encontrar Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, 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 não Eu acho que já passou de 3 segundos Mas tudo bem Vamos seguir Eu acho que a carta selecionada foi um valete de ouros Um valete de ouros Exatamente O valete de ouros Mas vocês podem achar que foi uma sorte Que eu dei um chute e foi um chute preciso Um chute de mágico Mas tudo bem Eu vou tentar fazer novamente Vou misturar mais um pouco o baralho Para que vocês vejam que eu estou realmente memorizando a sequência das cartas Posso até cortar e completar o baralho quantas vezes quiser Que agora sim eu vou novamente tentar memorizar a sequência do baralho inteiro em apenas 3 segundos Então contem aí E... Foi Pronto Eu acho que foi Dessa vez foi um pouco mais complicado Porque não tinha alguma sequência Mas acredito que eu consegui Vamos lá Novamente pedindo para o espectador pegar uma carta Como se ele tivesse pego essa carta aqui Lembrando que ele poderia ter pego qualquer uma dessas outras cartas Ele pegou exatamente uma carta E como eu memorizei a sequência do baralho Eu vou tentar descobrir qual que foi Então vamos lá E pronto Já sei qual foi Foi exatamente um 9 de espadas 9 de espadas Exatamente Que estava depois do ar Isso, 9 de espadas E a carta selecionada foi exatamente 9 de espadas Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Na verdade o intuito do vídeo é ensinar a técnica que eu utilizei nessa performance Que é a técnica para descobrir a carta do espectador sem utilizar de baralho marcado Sem fazer controle, sem utilizar de nenhuma técnica de manipulação E galera o cupom de desconto do canal lá no site da CogeCards mudou Antes era EUC10, agora é EUC15 porque o cupom de desconto aumentou e vocês terão mais desconto na compra de vocês Então o cupom válido agora é EUC15, o cupom anterior foi excluído, ele não existe mais E muito provavelmente esse cupom de desconto só ficará válido durante esse mês, que é o mês das crianças Então aproveitem essa data especial e pede para os seus pais de presente um baralho E quando ele for fazer a compra pede para que ele utilize o cupom de desconto do canal para que ele tenha mais desconto na compra dele E se vocês forem adultos, vocês podem se dar esse presente Porque no fundo todo mundo é uma criança, não é mesmo? E além da novidade que o cupom de desconto aumentou, eu anuncio mais um sorteio aqui no canal Na verdade eu ainda não sei se será um sorteio ou se será um duelo de mágicas assim que vai acontecer por e-mail ou pelo Instagram Eu ainda estou vendo, estou analisando as possibilidades Então fiquem atentos nos próximos vídeos que eu farei alguma coisa envolvendo baralho para vocês ganharem uma premiação, certo? E também chegaram baralhos novos lá na Koji Cards Chegou o novo Orbit, o Orbit V7, que cara, está incrível Esse Nokia aqui do Alex Pandrea, que vocês já me viram utilizar em alguns vídeos, também voltou ao estoque Então, galera, comprem, aproveitem que o cupom de desconto aumentou Faça lá na Koji Cards e faça a sua compra do seu novo baralho para vocês realizarem as suas mágicas com um pouco mais de estilo E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, para realizar a mágica de hoje, você antes precisa fazer um preparo no baralho inteiro Então agora eu vou ensinar como fazer esse preparo e depois eu ensino como que ele funciona, certo? Então vamos lá O preparo consiste em você separar um monte com algumas cartas e o outro monte com a mesma quantidade de cartas No caso, para ficar mais fácil para vocês, você pode, em um monte, colocar todas as cartas do naipe de espadas e copas Em ordem aleatória, não importa E no outro monte você pode deixar todas as cartas do naipe de paus e ouros Aqui no caso não está assim Aqui no caso está todas as cartas... é, aqui está um completo caos Mas para ficar mais fácil aí para vocês, vocês podem fazer isso Depois de feito isso, o que você vai fazer é seguir a mesma sequência de um bloco Então, digamos, você separou esse bloco aqui E aqui tem todas as cartas do naipe de espadas e copas E aqui tem todas as cartas do naipe de paus e ouros Você escolhe um desses blocos Eu vou utilizar esse bloco aqui como exemplo E você vai seguir a mesma sequência de cartas Ou seja, você vai deixar esse bloco aqui com a mesma sequência de cartas desse outro bloco aqui Então é só vocês verem aqui, que no caso aqui já está preparado Então fica mais fácil de vocês entenderem Um 8 e um 8 Depois vem um 5 e um 5 Depois um 7, um 7 Depois um 8 e um 8 Não precisa ser exatamente nessa sequência Tipo 9, 9, 4, 4 Só é importante que um bloco siga a mesma sequência do outro bloco Lembrando que se é um rei preto No outro monte também tem que ter um rei preto na mesma posição Se é um 3 preto tem que ter um 3 preto no outro bloco na mesma posição 7 vermelho, 7 vermelho 5 vermelho, 5 vermelho 6 vermelho, 6 vermelho Rei vermelho, rei vermelho Você vai fazer isso até acabar todas as cartas Então se o preparo no baralho é no baralho inteiro O baralho precisa estar completo para você conseguir realizar essa mágica Depois de feito os dois montes e deixado os dois na mesma posição Você vai simplesmente juntar Colocando um em cima do outro, um embaixo do outro, sei lá Tanto faz E esse daqui é o preparo que você precisa fazer no baralho Para conseguir realizar a mágica de hoje Você pode mostrar para o seu espectador Que ele vai realmente achar que o baralho está completamente misturado Mas na verdade você fez um preparo nele antes No começo da mágica eu faço aquele discurso de memorização E faço de conta que estou embaralhando as cartas Só que na verdade aquilo lá foi um embaralhamento falso E a embaralhada falsa que eu fiz foi essa daqui Que dá uma ilusão muito boa Que eu estou realmente misturando as cartas Intercalando uma nas outras Só que na verdade a sequência do baralho não é em nenhum momento misturado Ele continua intacto da mesma maneira que estava antes Como que funciona esse embaralhamento falso? Eu seguro o baralho dessa maneira aqui Com meus três Com meu dedinho, dedo anelar, dedo médio aqui embaixo E o polegar aqui em cima, certo? Com o meu dedo indicador livre Por que eu faço isso? Porque com a mão oposta eu vou pegar uma quantidade de cartas Não precisa ser necessariamente a metade Mas como eu já estou acostumado eu acabo pegando a metade do baralho E o que você vai fazer é Com o dedão da mão oposta pegar três cartas Um, dois, três Na quarta carta você vai fazer isso daqui Vai fazer de conta que vai pegar Só que na verdade você vai jogar as outras cartas por baixo delas Você vai fazer isso daqui Só para fazer de conta que você está entrelaçando as cartas Porque você está criando um completo caos Você faz isso daqui Lembra do dedo indicador que estava livre aqui embaixo? Então, esse dedo indicador vai servir para você pegar o bloco de baixo agora Aí você vai pegar o bloco de baixo E vai fazer exatamente a mesma coisa que você acabou de fazer Um, dois, três E vai fazer de conta que está misturando Eu vou fazer mais uma vez aqui Para vocês terem certeza que isso daqui é realmente uma embaralhada falsa A carta da base é um dois de ouros E a carta do topo é um oito de paus Eu vou misturar para vocês verem que a sequência das cartas não é alterada Aqui ó, um, dois, três Aí faz de conta que está misturando Um, dois, três Faz de conta que está misturando E novamente as cartas continuam na mesma posição Dois de ouros e oito de paus E depois de feito isso, na performance eu corto e baralho e completo E você realmente pode cortar o baralho e completar Você pode até pedir para o seu espectador fazer isso Porque cortar e completar não vai fazer muita diferença no preparo desse baralho aqui Ele pode realmente cortar e completar Ele não pode fazer isso daqui ó Um, dois e depois sair juntando Não, ele não pode fazer isso Ele tem que realmente cortar e completar Ele não pode sair dividindo em vários montes e depois sair juntando Certo? Porque senão vai quebrar a sequência das cartas Depois de feito isso, o que você vai fazer é pedir para que o espectador selecione uma carta Lembrando que eu estou pulando a parte do discurso, né? Você tem que fazer o discurso falando que vai tentar memorizar Aí você faz de conta que está memorizando Mas você não vai memorizar nenhuma das cartas, certo? Então, você vai pedir para o espectador selecionar uma carta E onde ele pegar a carta, você vai passar o bloco de cima para baixo Então, por exemplo, digamos que o espectador tocou nessa carta aqui As cartas que estavam em cima dessa carta são essas cartas aqui Eu preciso passar esse bloco para baixo do outro É a única coisa que você precisa fazer, certo? Então, bem simples A pessoa vai tocar em uma carta, digamos que ela tocou nessa As cartas que estavam em cima dessa carta são essas cartas aqui Então eu passo esse bloco para baixo E deixo o baralho de canto É só isso que você precisa fazer Na performance, eu utilizo de uma sutileza muito pequena Mas muito pequena mesmo que faz a diferença na hora da performance Eu vejo algumas pessoas falando Nossa, o jeito daquele mágico apresentar uma mágica é meio diferente Fica mais natural, ele tem uma destreza Ele é um pouco mais sutil em cada movimento Então, isso acontece por causa desses pequenos movimentos Dessas pequenas sutilezas que a gente adiciona na mágica Que deixa tudo bem mais natural No caso aqui, eu estou falando disso daqui Eu fiz isso daqui na performance Eu pedi para a pessoa pegar uma carta Separei e depois eu fiz este movimento aqui Dando a ilusão de que eu espalhei as cartas dessa maneira aqui Eu faço mágica como canhoto Eu passo as cartas assim Os mágicos geralmente passam as cartas assim, certo? Então, quando eu peço para a pessoa tocar em uma carta Eu utilizo do spread invertido para ocultar a passagem do bloco de cima para baixo Então, ao invés de ficar óbvio que eu estou fazendo alguma coisa Passando o bloco de cima para baixo Eu oculto esse movimento fazendo isso daqui Pegou a carta, eu simplesmente inverto o spread Porque aí quando ele olhar, ele vai achar que pegou as cartas daqui E é só eu juntar as cartas dessa maneira Que aí fica bem mais oculto Ao invés de eu fazer isso daqui Eu faço isso daqui ó Que aí dá a ilusão que eu simplesmente juntei as cartas Sem passar nada para baixo Entendeu? E pronto! O espectador vai selecionar uma carta E o que você vai fazer é bem simples Você vai fazer de conta que vai olhar a sequência das cartas novamente Para encontrar a carta que está faltando E você vai olhar a carta da base No caso aqui, é um 8 de ouros Certo? O que você vai fazer é procurar o outro 8 vermelho no baralho E a carta que estiver em cima do outro 8 vermelho É a carta do espectador Na verdade, será a carta gêmea da carta do espectador Por exemplo, 8 de ouros Eu vou procurar o outro 8 vermelho aqui no baralho No caso aqui, foi um 8 de copas Aqui ó, 8 de copas A carta que está em cima do 8 de copas É o 10 de copas Então a carta do espectador É a carta gêmea desse 10 de copas aqui Que no caso é o outro 10 vermelho Que no caso, como vocês sabem É o 10 de ouros Então a carta do espectador É exatamente o 10 de ouros Para deixar o baralho na sequência que estava antes É só você pegar a carta do espectador E colocar na base do monte Pronto, o baralho já está preparado Para você realizar a mágica tudo de novo Então novamente, vou pedir para o espectador tocar uma carta Digamos que ele tocou essa Eu faço um spread invertido Para dar a ilusão que eu espalhei as cartas assim desde o começo Para não ficar tão exposto o movimento de passagem do bloco de cima para baixo E eu simplesmente junto as cartas Depois de feito isso, o que eu vou fazer é Olhar a carta da base 9 de copas E procurar o outro 9 vermelho Então o outro 9 vermelho está aqui Em cima do 9 vermelho está um as preto Então a carta do espectador é a carta gêmea desse as preto aqui Que no caso é um as de espadas Exatamente, o as de espadas Então essa daqui é uma técnica bem simples Para você conseguir descobrir a carta do espectador Sem utilizar de nenhuma técnica de manipulação Sem utilizar de baralho marcado Sem fazer nada Na verdade você só vai precisar fazer um preparo no baralho E apresentar a mágica Que você consegue descobrir a carta do espectador De uma forma bem simples Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar no gostei Para não perder mais nenhum vídeo Se vocês quiserem fazer alguma compra lá na Koji Cards Utilize o novo cupom de desconto do canal Não esqueça que agora é EUC15 Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima